Bom, João de Deus, cidadão mecinense, ilustre cidadão mecinense, para a casa do povo de Messines, é sem dúvida uma figura incontornável. Incontornável na cultura, na educação e noutras lutas que ele foi vivendo ao longo dos seus 66 anos de vida. Eu penso que o João de Deus e todos os mecinenses, obviamente, devem ter um grande orgulho de termos connosco e sermos, efetivamente, familiares no sentido do nosso espaço, do nosso território, deste grande poeta, deste grande pedagogo. E a casa do povo também, enquanto estabelecimento também de ensino, obviamente, que sente esse enorme prazer e essa forma muito extraordinária do famoso método do ensino. E eu destaco, essencialmente, a extraordinária popularidade que o João de Deus adquiriu no nosso país, enquanto pedagogo, precisamente, pela luta da alfabetização, criando um método muitíssimo inovador para a altura, estamos a falar no século XIX, mais propriamente dito no ano de 1876, com a criação da cartilha maternal, que é, precisamente, para que as crianças, naquele tempo, possam usufruir de um método de ensino. E esse método de ensino, no fundo, é aquilo que hoje faz de Portugal e desta nação uma nação muito próxima da planitude, precisamente, desta componente do ensino. E eu penso que todos os portugueses, e, em particular, os mecinenses, os silvenses, os algarvios, enfim, todas estas pessoas, toda esta família, deve estar muito orgulhosa deste cidadão, que nasceu, como é óbvio, em 1830, mais concretamente, no dia 8 de março, e que faleceu a 11 de janeiro de 1896. Portanto, eu, para concluir, para a casa do povo, muito. Temos sempre que recordar esta data do nascimento do João de Deus, porque, obviamente, é obrigatório, nunca nos podemos esquecer deste ilustre cidadão. E eu, enquanto pessoa, naturalmente, neste caso, enquanto dirigente desta instituição, vou também fazer aquilo que me compete, enquanto líder, também, ter sempre a memória fresca para poder falar deste cidadão quaterrâneo mecinense. E aí Tchau, 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 tchau.